E esta é a história de dois galos de raça que nós temos lá no Rio Grande Eu lá no meu rancho quando ligo o rádio Dois galos de raça eu escuto primeiro Num lado é o Gildo pedindo parelha Do outro é o Teixeira pedindo parceiro E eu atendendo um pedido do povo Por ser bom juízo e ser bom companheiro E hoje pensando me deu um estalo Pois sempre realizo aquilo que falo Então resolvi pegar os dois galos E fazer um teste no meu guinheideiro Eu peço licença ao meu povo gaúcho Pra botar na rinha dois galos parelhos O Gildo que chama o meu galo prateado E o Teixeirinha meu galo vermelho Eu quis evitar esta rinha dos dois Mas galo empesado não houve conselho Está tudo certo, a parada está pronta Intrigas de fora eu não levo em conta Dei pra cada um duas puas de ponta Que galo de raça não briga de relho Se eu pego o prateado não ganho e nem perco Se pego o vermelho não perco e nem ganho Pois sei que esta rinha termina empatada Outro resultado será muito estranho Pois estes dois bichos são de puas finas Que o povo gaúcho escolheu no rebanho São dois puros sangue e brigam até morrer Depois disto tudo a plateia vai ver Que se por desgraça um deles perder Vai ser um fiasco daquele tamanho Soltando os dois galos dentro do tambor A plateia inteira aplaude e delira São dois sangues puros, gargantas e ouro Que o Brasil inteiro escutando admira Parece que vejo os dois galos pulando E lance por lance a plateia suspira Eu gosto é de briga, não gosto de berro Esta é das boas eu juro e não erro Vou fazer os dois se pegar ferro a ferro Nem que eu me incomode com a dona Valmira Depois desta rinha fico descansado Termina esta história que de longe vem É um se gabando em prosas e versos E o outro falando na raça que tem Eu quero que tudo seja decidido Não estou aí pra enganar ninguém E como esta história está chegando ao fim Eu peço aos dois se acharem ruim Que calcem as puas venham contra mim Que em briga de fama eu entro também E se aceitarem o desafio eu estou com a espora bem afiada Música 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 Música